É, se tava ruim, ficou pior Bora, mais uma condiçãozinha diversa aí Sem energia, chovendo Sem energia É nóis, achar o buraco aqui dessa coisa que tá foda Agora eu não pego essa moto Falou É nóis Eu nem sonhava em apertar o freio Eu nem sonhava Ligoso, velho Enxergando, isso é uma porra Visibilidade era zero Agora tá negativa Enxergando é nada Acidentes Acidente Caralho Motoqueiro Meu Deus Motoqueiro é foda, machuca É faia Vamos que vamos Chuva que Deus manda, graças a Deus Condição perigosa, mas Tô me acostumado Infelizmente eu tô sem as uvas Sem a blusa Tô de capa Protege nada, mas Deus me livre dos perigos Cara, eu tô enxergando nada Farol Horrível E a chuva engrossando Chuva que Deus manda Graças a Deus Nossa Ah, cê besta Que vento Só falta o farol queimar agora Piscando Ah, vem Ih, caceta Só pega o baixo A volta voltou Tá queimando, velho Tá piscando, velho Deixando o baixo pra evitar Bora Tá molhado, vambora É hoje que eu tenho que dar esquentada Ah, do céu Trem ruim Tinha desacostumado a andar em chuva Escorrega pra caramba Cada fim d'água parece que tem uns 3kg Aqui vamos Pessoal, quem anda de moto aí, cara Quem precisa da moto aí Não tem outro meio Toma cuidado Principalmente agora na época de chuva Essas primeiras chuvas é um perigo Rua cheia de óleo Sujeira Terra Passou, caiu, companheiro Toma muito cuidado Fica atento aí aos pneus da moto Gastar um dinheirinho Pinha a mão no bolso aí, trocar o pneu Pôr pneu novo Segurança, velho A moto já é um trem seguro pra caramba Onde vai andar zoada e fica pior ainda Não posso andar pra enxergar nada O farol tá só aceso Coreia mesmo Nada Não dá nem pra fazer graça aqui Nessa sorte molhado de jeito Primeira chuva é um veneno Isso aí, cara Condição diversa aí Que os motoqueiros pegam na rua Deus protege os motoqueiros Os motociclistas Os caras da moto Como quiser ser chamado No final tudo é moto Não importa o tamanho De uma cinquentinha é uma mil Não é moto, o perigo é o mesmo É duas rodas O corpo tá exposto aí Cuidado Chorrada Andando Andando Ai, pode correr A coisa que clareia aqui é quando passa por algum carro Corre lanfido Ah, hoje dá pra dar uma panhada É Não dá pra correr não Tá feio Sobre viseira colorida, cara Quem tem Durante a noite Cuidado Não presta Ainda mais agora na época de chuva A minha é prata A noite mesmo que a gente se tampar da viseira Tarte E aí Calera A O É Tarte Tarte A Trata Usa sinalização em, usa sinalização em, seta, seta não é cú não gente, pode dar seta, não pode dar é cú, agora seta pode, esqueça porra de sua seta, segurança, segurança em primeiro lugar aí ó, nossa minha gibeira vai doer a tu, caraca que fuga forte, E o que né meu brother? Na vida, graças a Deus, agradecer ao invés de reclamar, tá escuro dentro, tá escuro dentro, tá escuro dentro, A vontade de parar né, mas tô chegando, enrola lá E aí 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 Carro zoado, velho Filha da puta, me vender um carro zoado, velho Caralho, lá das seguradoras, ainda provou o carro, velho Filha da puta, vai ter um boa ainda Vai ter de boa, tô vivo, graças a Deus Seguro, pagou o carro Utilizei o dinheiro pra outros fins Vamos aí Tem uma estiada, chove, pesa, estira, pesa Isso aí, chegando já Faz muito tempo que no chuvinho tem anapos, viu Um lugarzinho bom pra chover, quando gala chover é anapos, viu Graças a Deus Cuidado, gente Onde imposta água, pode crer que é buraco Coloquei isso na cabeça Se for só água, é buraco Tá dando, né, tá lindo Eu tenho O tiro molhou tudo, caderno molhou tudo Material da faculdade Graças a Deus, eu não me levei no Facebook Eu já previa mais ou menos o que chover E água que Deus manda Vida que segue E aí, dá pra ter moto Quem está o bando Aí, ó E aí, dá na churra Bateira Com o carro Piqueno Eu sei que Eu nunca passei por um ator para nada de moto O carro é que eu cortei por um ator para nada A gente não gosta Graças a Deus, eu nunca passei por isso, não Deve ser que eu trabalha no ruido, muito Passar é como na feita, companheira É isso aí pessoal, chegando em casa aqui, eu vou filmar a chegada lá, obrigado, dê um curtir no vídeo aí, ó, quem não é inscrito, se inscreve no canal para poder fortalecer nós, é nós, quem gostou, gostou, quem não gostou, que se fuck you!